Olá, 70th grade! Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós daremos continuidade à unidade 3. Que fala sobre o cinema, né? Que se chama Da Cinema Imitate Life. Onde nós iremos falar sobre resenhas de filmes, ver alguns trechinhos deles. Então, para a nossa aula de hoje, nós iremos corrigir a atividade que foi passada no dia 24 do 8, tá bom? Então vamos lá para a nossa correção? Então, nós iremos corrigir as páginas 63 e 64 do nosso livro didático Bridges, ok? Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre os links que foram passados para nós na aula passada. Nesses links a gente viu, pessoal, as resenhas orais através de vloggers, que são os famosos youtubers. Nós vimos esses vloggers, essas resenhas orais desses vloggers. Então, nós vimos sobre o filme Queen of Catway e sobre o filme Spirited Away. Então, pessoal, vamos rever um pouquinho dessas resenhas. Queen of Catway Movie Review Hi, guys, and welcome to another episode of The Gist, where we discuss African cinema and Nollywood movies. My name is Ade. My name is Kayade. So, today's movie is none other than Queen of Catway. Queen of Catway is about a Ugandan girl who sees the world rapidly change after being introduced to the game of chess. What did you think? It's a brilliant film. I love the way it's one of those nice stories, a little bit predictable, just a little bit, but I think it's because of the nature of the type of film it is. But it's one of those heartwarming films that really leaves you inspired. I really enjoyed it. What surprised me was, I mean, maybe it shouldn't have surprised me knowing the director, because she's a competent director, was what she brought out of the children. It's a long time I've seen a film where you have a lot of children, particularly untrained children in acting, who actually deliver such a performance. They make you smile in some places, they make you laugh in some places, in some places, you just be scratching like... But they're kids and it's just enjoyable to watch. If anything, apart from one person who I'll come back to, if they enjoy their performance, it's more like David DeGelo, who's a competent, great actor. So as of he's not, he wasn't a slouch in the film, but the kids were the fun bits for me, you know. But then, Lupita. Oh, goodness. That woman. If I, let me just keep quiet. So if you go that way, I will just go on and keep quiet. Okay, so, before we get to Lupita, some of the things I really liked about, I loved the music in this film. Oh, yeah, yeah. He actually has his own soundtrack, which has over 21, um, 21, um, songs on there. Um, it's, you know, you know, there are very few people that can actually score a film and it actually goes with the film. Yeah. And especially an African film where you find, because Africa is rich with music, but it's cutting through the noise and looking for those precise music that actually fits the film. And I think they got it right. And it was really good. Um, I loved it. Spirited Away Movie Review Hi, everybody. Welcome. My name is Phoenix. Today, I'm going to be talking about the cartoon movie Spirited Away. Uh, I didn't get it. It was a little bit too much confusing. And it's like, I was in a dream or something, because it was really bizarre. I kind of didn't like their movie, because they were like, there was a little bit, like, some yucky parts, and some scary parts, and some, like, I didn't get the movie, because it's, like, a little bit confusing. So this is what happened in the movie. I mean, I might not explain it very well, because I guess I didn't really get it, so. There's this girl, and her name's Chihiro, and she's really whiny sometimes. And her parents, and Chihiro, are going to a new house, and they get lost, and they end up in this old, creepy park, and nothing's there. So, pessoal, a gente leu também essas resenhas escritas, certo? Que fala um pouco também sobre o filme Spirited Away, para o português As Viagens de Chihiro, que fala sobre as aventuras dessa garota, que tenta salvar os pais dela do destino deles, né? Lembrando que eles são transformados, na resenha que a gente assistiu e leu, eles são transformados em porcos. E tudo isso faz com que a Chihiro tente de tudo para salvar eles. A gente viu que a Chihiro tenta de tudo para salvar eles, não é isso? E nós temos Queen of Catway, que fala da história de uma garota que tem sua vida transformada ao ser ensinada pelo professor Robert a como jogar xadrez. Então, ela tem sua vida totalmente transformada e ela consegue mudar o seu destino através do xadrez. Esse professor incentivar ela a participar de campeonatos e ela consegue ter uma vida melhor, tanto para ela como dar uma vida melhor para a sua família. Agora, vamos lá para as nossas questões para a correção, ok? Então, pessoal, a gente ficou com as questões 3, 4 e 5 do nosso livro didático para a correção de hoje. Na questão 3, nós iremos fazer o seguinte. Now, read the sentence below, listen to the audio again, and write in your notebook which you review, one or two, they correspond to. Então, qual que vai corresponder aqui? Letra A. Em qual dessas resenhas orais, pessoal, o resenhista era uma criança? Exatamente, no filme Spirited Away, que é as viagens de Shihiro. Então, nesse filme, nessa resenha, né, feita por uma garota de 6 anos, é que a gente vai ver esse filme. Nessa resenha, né, pessoal, sobre as viagens de Shihiro, é que a gente vai ver uma criança falando. Então, tem duas pessoas falando sobre o filme. Qual resenha tem duas pessoas falando sobre o filme? A primeira, né, que fala justamente sobre o filme Queen of Catway. Vamos lá para a quarta questão. Então, vamos lá para a quarta questão. Então, vamos lá para a quarta questão. Então, nós temos aqui, pessoal, palavras que estão incorretas, que os resenhistas não falam elas. Nós vamos corrigir com as palavras na caixinha, certo? Nós temos, então, Brilliant, Loves, Nice, Predictable, Right, and Simple. Então, a letra A. One of the person gives detailed information about the story. Então, não é detailed information, é simple information, ok? É uma informação simples, sucinta. Letra B. One of the person says the movie was terrible. Não. Ele não fala que o filme é terrible, ele fala que o filme é brilliant. It's a brilliant movie. Então, corrijam aí. Letra C. He thinks the story is sad. Não, ele não pensa que a história é triste. Ele pensa que a história é legal. Letra D. But the story was a little bit surprising. Não. A história era um pouco previsível. Letra E. Letra E. He hates the movie. Não, pessoal. He loves. He loves the movie. Ele adorou o filme, não é isso? E letra F. The other man thinks his friend was wrong. Não. Ele não pensa que o amigo dele estava errado, ele pensa que o amigo dele estava certo. Então, corrijam aí. Então, pessoal. Vamos lá para a quinta questão. Então, a gente vai reler a resenha 2 e escrever quais as palavras corretas para completar essas frases abaixo, certo? Letra A. This person thinks the movie is confusing or good. A pessoa acha que esse filme é confuso ou bom? Confuso. Letra B. The person says the movie was similar to a dream or a game. To a dream. A pessoa disse que o filme era similar, parecido com o sonho. Letra C. This person doesn't like, likes the movie. Essa pessoa, ela gosta ou não gosta do filme? Doesn't like. Ela não gosta, certo? Esse resenhista não gosta do filme. Esse resenhista não gosta do filme. Thank you for listening. Então, pessoal. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Quem gostou, deixe um comentário. Curte o vídeo, certo? Lembrando de mandar a nossa atividade para o e-mail da turma. Quem não mandou ainda, nós temos até o final dessa semana para mandar, ok? Bye bye. See you next class. Tchauzinho. Vejo vocês na próxima aula. Tchau. 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 O que é isso?